O Colégio de Aplicação vem refletindo, vem discutindo um pouco a questão do acesso, do ingresso, e a gente vem sempre sendo cobrado por que a gente faz prova em um sorteio, e a gente entende que o sorteio, neste momento, não é a forma de acesso mais adequada ou mais inclusiva, considerando que a gente recebe o aluno a partir do sexto ano. Nós somos, dentre os colégios de aplicação no Brasil, um dos quadros que ainda mantém o processo de seleção, exatamente porque a gente não tem as séries iniciais. Há um projeto tramitando para que, no futuro breve, a gente tenha no Colégio de Aplicação as séries iniciais, ou seja, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, onde o aluno já vai ingressar via sorteio, sem a necessidade de fazer seleção. Para o sexto ano, a gente acredita que manter a prova é uma forma de manter uma certa proximidade do candidato que fez a sua formação, seja na rede pública, seja na rede particular. Então, uma das tentativas com a reserva de vagas para o aluno oriundo de escola pública é justamente diminuir as divergências na formação desse aluno, considerando que, uma vez ingressando no Colégio de Aplicação, de uma ou de outra rede, ele vai receber ou vão ter as mesmas oportunidades de crescimento e de formação integral que a gente trabalha, na perspectiva de formá-lo para a cidadania, formá-lo para a vida, como a gente costuma dizer. Então, a novidade que está sendo colocada aí para a gente é uma possibilidade de trabalhar com esse novo público é justamente trazer para o Colégio de Aplicação, que é uma escola pública, um aluno que já tem iniciado a sua vida escolar e estudou na rede pública. Então, a gente é uma escola pública que não tem atendido ao público que venha da escola pública considerando que, da forma como a seleção vem sendo feita, o aluno da escola pública não tem ingressado no Colégio de Aplicação, exatamente pelas diferenças de informação que uma rede e outra promove. Então, a gente acredita que, reservando um X de vagas para esses alunos e outro X de vaga para a livre concorrência, a gente vai estar possibilitando, de uma forma mais democrática, que essas crianças tenham acesso a uma escola pública de qualidade, já no sexto ano do ensino fundamental. E não apenas no ensino superior, como já existe a lei das cotas, digamos assim, para o ensino superior, que é diferente, certo? Então, a gente não está fazendo nenhuma analogia à lei das cotas para o ensino superior. A gente está apenas atendendo a um público de crianças, certo? Que tem direito a um acesso, certo? Democrático, certo? Para uma escola pública como o Colégio de Aplicação. E a gente entende que isso vai causar um impacto na vida dessas crianças, né? Vai causar um impacto positivo na escola, porque a gente tem uma possibilidade de, com a formação que a gente tem do nosso grupo de professores, né? Com a estrutura pedagógica que a gente tenta organizar para, da melhor maneira possível, atender ao público estudantil, a gente também possibilitar, certo? uma igualdade de formação a essas crianças.